Estamos aqui com a Fabiana Vila Alves, o tecnista e pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, para falar um pouquinho sobre bem-estar animal e as vantagens de ter sombra no pasto para a saúde do gado. Fabiana, eu queria começar sabendo, a que o bem-estar animal se refere? A gente não está falando só da parte física, você poderia comentar um pouquinho a abrangência desse termo? Quando a gente fala em bem-estar animal na prática, a gente fala em princípios que norteiam o manejo animal, um bom manejo animal. Quais são esses princípios? É uma boa nutrição, é uma boa qualidade de água, água em quantidade, qualidade suficiente, é um bom plano sanitário, um manejo sanitário, é um bom plano de manejo animal, então se a gente está falando em pastos, em composição de lotes, tamanho de lotes, a questão de se manter o animal, manter o animal gregário, porque o bovino é um animal gregário, então lotes homogêneos, tudo aquilo que leva a uma boa produção de carne. Quais são os fatores que mais causam o estresse no rebanho? Nós temos dois tipos de estresse, nós temos o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo é aquele estresse pontual, então se o animal, por exemplo, na hora do embarque, ele recebe um manejo que não é adequado, então é um estresse pontual, né? Cozionou ali que vai levar a uma série de consequências, perdas na carcaça, hematomas, etc. Mas a gente também pode ter estresse crônico, então o estresse crônico é aquele pouquinho, né? Todos os dias, é aquele estresse contínuo. E o estresse térmico, ele entra dentro dessa categoria. E na questão da sombra, né? Que prejuízos isso pode trazer, a falta de sombra para o animal? Quando eu tenho, por exemplo, o estresse térmico, na reprodução, a literatura científica, ela já é bem consolidada. Então, tem problemas de peso ao nascimento, problemas de fertilidade. Então, por exemplo, em machos, né? Machos que sofrem estresse térmico na reprodução, então tem problema de viabilidade de espermatozoides, espermatozoides defeituosos, né? Baixa capacidade motora dos espermatozoides. Tudo isso leva a uma menor concepção, a menores taxas de fertilidade, né? As fêmeas, a mesma coisa. Então, eu tenho degeneração folicular, maior incidência de cios invisíveis e uma série de outras consequências, né? Na parte produtiva, também já existe alguma coisa, né? Alguns estudos dizendo que, por exemplo, para bovinos de leite, cai a produção de leite, né? Então, quando o contrário é verdadeiro também. Então, quando tem oferta de sombra, aumenta-se a produtividade do leite, né? A produção de leite. Na parte de produção de carne, também. Então, alguns estudos já indicam que, quando você tem a sombra, tanto a pasto quanto em confinamento, né? Principalmente, existem dois estudos de referência, né? Tanto em confinamento quanto, por exemplo, em cripe, né? Com sombra e aí, falando em cria, né? Então, você tem bezerros que desmamam com maior peso. Então, justamente, a gente fala que é matemático, né? Por quê? Porque o conforto térmico, ele é dado, os animais, eles são homeotérmicos, né? Como nós, né? Os bovinos. Então, eles têm que regular a temperatura. Então, se eles estão regulando temperatura corporal, né? Em função desse maior temperatura que chega do ambiente, eles estão gastando energia. Então, se eu tiro ou se eu diminuo esse processo termorregulatório, né? De regular a temperatura corporal, eles vão canalizar essa energia para outra coisa. Que é a produção de carne, produção de leite, produção de óvulos, produção de espermatozoides. E falando da sombra, né? No caso do pasto, estudos da Embrapa já mostraram que você consegue ter uma redução de temperatura de 2 a 8 graus, né? O que que faz variar dentro dessa faixa? É o espaçamento, o tipo de árvore e como que funciona isso? Sim, nós temos experimentos em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, né? Que nada mais são do que quando eu coloco a árvore dentro de um sistema pecuário, né? Então, quando eu tenho essa árvore ali, ela vai modificar, como você bem disse, né? De 2 a 8 graus a sombra, o ambiente, né? Depende do quê? Depende do tipo de árvore. Então, se eu tenho, por exemplo, árvores nativas ou árvores exóticas, né? Vai depender do espaçamento do sistema, vai depender da quantidade, da densidade de árvores que eu tenho, né? Então, justamente o espaçamento e quantas árvores, qual que era a distância entre as árvores. Então, tudo isso influencia do tamanho da árvore, né? Então, da idade, se eu estou no primeiro ano de implantação do sistema, ou seja, eu estou lá pelo quinto, sexto ano. De quanto de desbaixo foi feito, de desrama. Então, uma série de fatores, né? Da época do ano. Então, existe uma série de fatores que influencia. Mas esses, o interessante não é se ater ao quanto ela diminui, né? É saber que essa diminuição na temperatura, ela é constante, né? Então, sempre há diminuição de temperatura quando se tem sombra. Por quê? Porque a árvore é uma barreira mecânica à radiação solar. Se eu não tenho radiação solar, né? Então, se a árvore bloqueia a radiação solar e faz a sombra, a radiação solar que chega no sub-bosque, né? Ela não esquenta, não aquece o meio, né? O ar. Então, aí se tem uma diminuição na temperatura. É bem comum, né? O produtor ter algumas árvores isoladas no pasto. Isso adianta alguma coisa? Ele tem que blocar melhor essa vegetação? É. Colocar a árvore em pasto. Então, existem dois tipos da gente conseguir fazer arborização de pastais. Então, uma é através do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, onde eu tenho um plantio de árvores, né? Segundo um modelo, segundo um projeto. E eu posso ter, que em geral são em renques, né? Que nós chamamos, são aquelas linhas de árvores. Ou eu posso ter também arborização de pastagem, que é um outro tipo, que é onde eu vou colocar árvores isoladas ou em bosquetes, né? A árvore é sempre melhor que nada, né? Então, eu ter o animal ao sol, né? É sempre pior do que eu ter a árvore. Só que eu também, às vezes, colocar uma árvore só, né? Ou poucas árvores, que a gente chama de quantidade insuficiente de sombra, é ruim. Por quê? Porque os animais, eles vão se agrupar ali embaixo da árvore, né? O ambiente ali embaixo é mais confortável. Então, o animal, ele procura, sim, aquela sombra. Isso a gente tem visto nos diferentes experimentos, nos diferentes situações que a gente presencia. Então, o animal vai para aquela árvore e o que acontece? Ele pode passar o maior tempo do diário dele ali embaixo. Então, ele deixa de pastejar, né? Então, tem uma série de... Ou ele pasteja só uma parte do piquete, que está mais ali próxima. Então, o ideal seria ter quantidade suficiente de sombra. Para regiões tropicais, hoje a gente fala em até 10 metros quadrados de sombra. De 8 a 10 metros quadrados de sombra por animal, né? Por cabeça. Para ser uma sombra suficiente. Porque se o animal se aglomera também embaixo da sombra, o efeito é o inverso. Porque o animal, ele conduz calor. Então, se todos os animais estão próximos, né? Então, ali talvez seja também um ambiente que não é confortável. Talvez não, né? Quando é assim, eles... Então, é nozé, né? Porque para eles não vai ser. Exatamente. Então, precisa ter qualidade e quantidade de sombra suficiente. Em relação ao confinamento, que alternativas existem? Hoje a gente sabe que a qualidade de sombra da árvore, que a gente chama de sombra natural, é melhor do que a da sombra artificial, que é a sombra feita por proteções do tipo sombrite, né? Então, coberturas do tipo sombrite. Quando a gente não tem a opção de colocar a árvore, como eu disse, é melhor do que nada, né? Então, o que é melhor ter? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher uma sombra natural. Se eu não tenho a sombra natural, eu posso colocar uma sombra artificial, inclusive no pasto, tá? E dependendo do plano alimentar que você tem no confinamento, ele pode consumir, passar a consumir mais alimentos naqueles horários mais quentes do dia, onde ele não consumia, né? Justamente porque uma forma dele evitar produzir energia, né? E energia é calor, é ele deixar de comer. Esse é um dos problemas do estresse térmico. O animal diminui a ingestão de alimentos. Isso acontece no confinamento também. Então, além de eu proporcionar para ele o benefício direto, que ele não vai ativar os mecanismos termorregulatórios, ele consegue também, em alguns casos, você consegue aumentar até a ingestão de matéria seca desses animais. O que vocês têm pesquisado recentemente lá na Embrapa em relação a isso? A gente tem estudado os grupamentos genéticos, né? Em função do conforto térmico ou do estresse térmico, né? A gente trabalha o estresse térmico. A gente tem estudado a questão de como que as árvores, né? Quais são os melhores tipos de árvores, né? Para arborização de pastagem nas diferentes latitudes. Então, hoje nós temos um projeto muito grande na Embrapa de ambiência e bem-estar animal que abrange desde Rondônia, Pará, até o norte do Paraná, né? Passando por diversos biomas. Então, São Paulo, Mato Atlântico, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí. E é onde nós estudamos as diferentes árvores, né? As diferentes composições, então, que vão desde frutíferas, como o cajueiro, né? Uma opção para o sistema silvopastoril no Piauí, até árvores nativas da Amazônia, passando pelo eucalipto no centro-oeste, né? Porque é um mercado muito forte, até por causa da celulose, né? Então, nós temos esse estudo muito grande que avalia tanto a parte quantitativa, então, medindo o quanto de sombra essas árvores oferecem ao longo dos anos, né? Do sistema, do sistema de produção, quanto a parte qualitativa. Porque a gente sabe que a sombra não é igual, né? Então, assim, há árvores que deixam passar certos tipos de radiação e outras. Então, como que isso interfere nessa diminuição de temperatura sob as árvores? Música 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 Legenda Adriana Zanotto